Um homem foi preso depois de furtar uma lixeira. Não, lixeira não, lixeira foi por minha conta. Aí eu já ia apelar, né? Aí eu já ia apelar, porque... Não, se for lixeira aí eu já ia apelar. Deixa eu ler de novo e ver o que errei. Ele foi preso depois de furtar uma lixadeira. Parece demais, viu menino? É que o senhor não tá vendo aqui, viu diretor? Essas duas palavras, ó. Aqui eu só enxerguei lixeira, mas tem uma outra sírba lá. Uma lixadeira. Isso foi na obra onde trabalhava na região central de governador Aladás. Segundo o registro policial, ele passou a ferramenta para um outro homem que também foi preso. É o receptador que fala, né? A sargento Bárbara Rodrigues, ela atendeu a socorrência. Ela vai contar detalhes aqui, é da lixadeira que ela vai falar. Põe ela pra falar aí. Esse rapaz, ele foi levado por um já funcionário da obra. Ele era conhecido desse já funcionário. No local, ele, de repente, ele sumiu, saiu do local, não deu satisfação. E depois de um tempo, ele retornou alegando que tinha esquecido os documentos. Nesse meio tempo, os funcionários da obra perceberam, né? Deram falta de um material curtado, uma lixadeira, que era um instrumento ali usado na obra. E suspeitaram dele devido à atitude dele ter sumido. Ao questioná-lo sobre a situação, ele acabou confessando o curto e falou que repassou esse material para um outro indivíduo. Ele mesmo indicou quem seria esse indivíduo e os próprios funcionários da obra localizaram esse rapaz próximo à antiga Feira da Paz. E eles mesmos efetuaram a prisão. A viatura fez contato na obra, né? Localizada na Avenida Brasil. E efetuamos a condução dos indivíduos para a Delegacia de Polícia Civil. Não eram conhecidos, esse que levou o material, ele é de Conselheiro Pena.